E aí família, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está adicionando uma localização Na opção de status de dentro do Telegram Para quem não sabe, o Telegram agora disponibiliza a opção de estar postando status E tem essa função de você estar adicionando a localização dentro desse status E vou estar mostrando para vocês como realizar essa função Dentro dessa nova novidade do Telegram Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar do vídeo Bom, o que é que você vai fazer? Vou vir até o Telegram aqui no meu dispositivo Bom, logo após você entrar dentro do Telegram, o que é que eu vou fazer? Vou apertar na opção de câmera que tem aqui do lado inferior direito Aperto aqui onde tem a opção das minhas fotos da galeria Seleciono uma foto Em seguida já vai estar a foto que eu vou postar aqui dentro do Telegram no meu Stories E o que é que eu faço para me adicionar a localização? Vou até aqui embaixo onde vai ter tipo uma se fosse uma figurinha Aperto nessa opção de figurinha E aperto onde tem agora localização Aperto onde tem localização Ativa a localização do meu celular Volto E procuro a minha localização aqui dentro das funções Vou colocar qualquer localização mesmo aqui Em seguida já encontrei minha localização E apenas vou estar direcionando aqui a opção de localização Pronto Já foi adicionado Você pode estar salvando essa foto na sua galeria apertando aqui em cima E só apertar em próximo E já vai estar postado dentro da sua galeria do Telegram No caso dentro do seu Stories do Telegram Essa sua foto com esses Stories do local É uma função muito simples de você estar utilizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito Se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like Para estar contribuindo com a família Jotecfone e se inscreve aí E assim como é E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.